E olha só, foi-se o tempo em que cachorro e gato eram sinônimo de bichos de estimação. Tem hamster, iguana, calopsita, que também já estiveram na moda. Mas hoje em dia, não tem regra, viu? Se tiver amor, qualquer bicho vira melhor amigo do homem. É isso mesmo, o Bruno tem uma arara canindé como animal de estimação. O nome da arara é Davi, um macho de um ano e seis meses. O fundo da casa da família é território dele. Eu gosto de bicho, qualquer tipo de bicho, pode ser galinha, pato, é todo tipo de bicho. E a canindé é diferente na cidade, porque muito pessoal tem papagaio, né? Eu já preferi a canindé. Antes de comprar um animal silvestre ou exótico, como essa jiboia aqui, é preciso pesquisar bastante os custos e os hábitos do animal. E sempre estar alerta à saúde do bichinho. Muita gente pega animais da natureza ou pede para alguém pegar para elas e compra. E a maioria dessas pessoas nem leva em veterinário, nem procura saber de tratamento, de manejo. Então, a maioria desses animais vem a óbito ou fica muito doente. A pessoa tem que optar por um animal que se adapte ao ambiente onde a pessoa mora, a casa dela. Para ter a posse de um bicho exótico, é preciso seguir regras estabelecidas por legislação específica. Cada vez mais existem espécies que estão entrando em extinção, né? Ou estão em vias de extinção. E isso é o foco da legislação. Manter os ambientes e os biomas do Brasil controlados e evitar que as espécies venham a entrar em extinção. A jiboia celeste divide espaço com as calopsitas Fred e Elvis, a hamster pink e a xodó da casa, a saguinina. Todos os bichinhos são criados por Bruno, um arquiteto apaixonado pela natureza. Paixão mesmo por animais, né? Eu sempre vi reportagens aí, vídeos e eu achava sensacional um bichinho diferente. Principalmente a sagui, ela é um membro de casa, né? O pessoal chega e não fala nem oi pra mim, já vai direto pra sagui. Arara, jiboia, sagui. O que vale mesmo é o respeito e o carinho com esses bichinhos de estimação. Nem tão comuns assim, mas que em pouco tempo conquistam o amor de toda a família. Eles conquistaram a parte do nosso coração aqui como animais. Eles realmente são muito dóceis, muito carinhosos. Realmente isso faz parte já da família.